A paixão pela arte começou quando ele ainda era criança. Aos 17 anos, um convite de um amigo foi apenas um empurrãozinho para Marquinho dedicar a vida à música. Marquinho, me conta um pouco dessa paixão pela música e como começou. Eu tinha uma banda que dublava RPM, só que ao invés de dublar, no ensaio eu cantava. E ele dizia, por que tu não canta, por que tu não canta, por que tu não canta? E aí certo domingo eu disse, para com isso rapaz, eu lassei cantar. E aí ele pegou, chegou um certo domingo, disse, vamos ali porque eu quero te apresentar para um pessoal. Quando eu cheguei lá, ele simplesmente disse assim, olha, está aqui o vocalista que você estava precisando. Era um teste para vocalista. E nesse dia eu fiz um teste para vocalista e passei. E desde lá, estou aqui até hoje. Marquinho conta que já viveu muitas experiências durante a trajetória de 25 anos de carreira. Muitas delas vividas aqui, no Forte do Castelo, em Belém. Um lugar maravilhoso. Aqui atrás tem o Boteco das Onze, onde a gente fez uma temporada de... Só na quinta-feira a gente tocou aqui nesse lugar, celebrou várias notas maravilhosas de quinta-feira. Por quatro anos nós fizemos, só na quinta-feira. Fora os outros dias, sexta e sábado, juntando tudo, dá uns sete anos que nós tocamos aqui direto nesse lugar. E estamos voltando agora, agora em agosto, estamos voltando para cá também para fazer provavelmente as sextas-feiras. E o meu cantinho de hoje termina com um bom som de Marquinho e Banda. Se você está perfeito, não condenem alguém por errar. Pois errando é que se aprende a fazer direito. O risco é não querer acertar. Viva, cresça e aprenda que o simples é o mais importante que há. E aí E aí E aí E aí Obrigado.